Convidamos agora o senhor Rafael Gonzales, presidente da CBIOGAS, para a sua apresentação. Olá, sou Rafael Gonzales, sou diretor-presidente do CBIOGAS, o Centro Internacional de Energias Inováveis, com ênfase em biogás. Nós atuamos na cadeia produtiva do biogás, desenvolvendo a cadeia produtiva do biogás, essa é a nossa missão no Brasil. E eu atuo dentro do CBIOGAS já desde 2009, na elaboração do seu plano de negócios. Atuei como diretor técnico do CBIOGAS também por quatro anos. Em 2020, assumi a diretoria-presidência do centro, desenvolvendo suas ações ligadas à consolidação do centro como uma ICT do biogás no Brasil e em outros países também, especialmente na Latinoamérica. O CBIOGAS vem atuando nos últimos anos, desde 2012 especialmente, na consolidação do biogás na matriz energética brasileira. E dentre as atividades que o CBIOGAS desenvolve estão a estruturação de projetos que visam a estruturação técnica e a estruturação de modelos de negócio, para que o biogás possa ser um energético que faça frente, tanto no contexto ambiental, que a gente já tem muita informação que faz todo o sentido, dentro do contexto da descarbonização, por exemplo, até a construção de novas oportunidades reais de modelos de negócio que permitam a construção de novas plantas e novos projetos dentro do nosso país. Então, eu vou trazer um contexto mais geral do que está acontecendo no setor de biogás no Brasil, vou trazer as potencialidades, o que tem de mercado também, as plantas, os números do biogás no Brasil, e depois vou dar alguns exemplos para que todos tenham a ciência do estado da arte e do conhecimento desse setor que está bastante pujante no país. Para que a gente possa iniciar a discussão, é importante que a gente possa entender as oportunidades que estão apresentadas dentro do âmbito nacional, pensando em uma série de setores que o biogás possa atuar. O principal setor, obviamente, é o setor do agronegócio, que é responsável por 24% do PIB brasileiro e 43% das exportações do nosso país. Nesse setor, nós temos um conjunto de resíduos de biomassa disponível para que possa ser feita a digestão anaeróbia e transformado em biogás, transformado esse resíduo, esse material que é dejetos de animais, dejetos de resíduos da agroindústria, resíduos de diversas fontes, que possam ser transformados em biogás. Então, o agronegócio é um setor importante para a produção de biogás. Temos aí o marco do saneamento também, que foi sancionado no ano passado. Isso também valoriza a oportunidade que a gente tem de poder produzir energia por meio de resíduos urbanos, digamos assim, resíduos do saneamento, seja ele sólido, seja ele líquido. Então, a gente tem um conjunto de oportunidades nesse setor também. E aí, a gente tem um outro conjunto de oportunidades que não são de fontes exatamente de biogás, mas nós temos aí os planos, o Plano Nacional de Energia e as políticas públicas que o governo federal hoje tem implementado que facilitam o uso do biogás na outra ponta. Se a gente tem numa ponta as fontes energéticas, as fontes da biomassa para produzir biogás e energia, a gente tem do outro lado alguns cenários que nos apontam para que esse mercado de biogás cresça e possa ser cada vez mais competitivo no nosso país. Temos o novo mercado de gás. Como todos sabemos, esse novo mercado de gás, ele cria a oportunidade de ter novos demandantes de gás no país, novas indústrias, novas empresas, novos clientes para o mercado de gás e também novas fontes de produção de gás, seja ele gás natural, seja ele o próprio biometano. Então, a gente tem essa conformação de novas oportunidades de demanda dentro de uma política pública bastante recente no nosso país. Temos o RenovaBio, que valoriza e até estabelece algumas regras de valoração do carbono em si, que deixa de ser emitido e que pode ser absorvido dentro de um projeto de biogás e o biometano faz frente a essa oportunidade, assim como outros combustíveis etanol e outros biocombustíveis no país. E mais recentemente, efetivamente, no mês passado e nesse mês de maio, nós temos o lançamento do combustível do futuro, que dentre outras oportunidades, ele também cita o biometano como uma oportunidade de transformar rotas de utilização do biometano como utilizando em frotas de veículos pesados, ônibus, caminhões, etc. Então, tem uma conformação que eu chamo isso de oportunidade. A gente tem uma oportunidade no país de valorar e de construir essa política e o uso do biogás no Brasil. A gente ainda tem um cenário mundial, inclusive também nacional, que faz frente à transição energética. E a transição energética tem três pilares muito importantes. A descarbonização, e aí a gente entende que o biogás pode facilitar ou ajudar de maneira muito expressiva a visão de descarbonização no nosso país, dado aos setores econômicos, como eu já citei, que podem utilizar como fonte para produzir biogás. Nós temos a geração distribuída, que é a possibilidade de você gerar energia em locais distintos, em muitos locais distintos, e consumir essa energia em também muitos locais distintos. Então, isso facilita as estratégias energéticas locais para dar suporte às redes de distribuição e também para dar suporte ao próprio contexto da utilização de gás, para indústrias onde tem rede de gás ou onde não tem rede de gás, você consegue criar estratégias locais para poder utilizar. E a digitalização e as redes de inteligência artificial, que é o futuro da gente ter tudo mapeado, digitalizado, e fazendo uma atuação de maneira mais coerente dentro dos sistemas interligados nacional, de energia elétrica, por exemplo, e dos sistemas de gás, propriamente dito. E, obviamente, a gente conseguindo transformar isso tudo na visão de transição energética, que é o domínio das fontes energéticas que a gente tem, renováveis que a gente tem no país. O que a gente fala de biogás? A gente está falando em transformar um passivo ambiental em um ativo econômico, um ativo energético. No começo, a gente falava só biogás, mas hoje a gente já fala biogás, que pode se derivar em energia elétrica, térmica e veicular, e a gente fala do CO2, que é uma fração. Ao ter a digestão anaeróbia do processo de degradação da matéria orgânica, você consegue ter uma fração em torno de 35% desse volume de gás, que é CO2. E CO2 tem valor no mercado também. Então, a gente consegue compor dentro dessa molécula a visão energética do metano que tem dentro desse biogás, a visão do CO2, que pode ser transformado em diversos outros produtos, e, além disso, o biofertilizante, que também tem essa oportunidade de transformar o que é nitrogênio, fósforo e potássio para poder trabalhar na fertilidade de lavouras e assim por diante. Então, tem todos esses subprodutos que a gente chamava anteriormente, hoje são produtos que podem ser desenvolvidos no nosso país. Além disso, como eu já falei, a gente tem a geração de energia elétrica a partir do biogás, energia térmica em caldeiras, em outros equipamentos na indústria, especialmente, e a gente tem a produção do biometano, que, do ponto de vista da molécula, se compara ao gás natural veicular, por exemplo, então, podendo fazer uma composição dentro de uma rede de gás e assim por diante. Também é importante colocar que alguns estudos têm representado uma redução bastante importante de CO2 equivalente por tonelada de resíduo tratado. É dizer, se eu não tenho o biodigestor dentro de uma propriedade rural, por exemplo, de suinocultura, como está o desenho aí, eu, tendo o biodigestor, eu consigo deixar de emitir até 96% de CO2 equivalente por tonelada de resíduo tratado. E, recentemente, a Biogás lançou, junto conosco, o CBIogás também vem aprimorando esses dados junto com a Biogás, a Biogás lançou um potencial brasileiro de biogás, que está na ordem de 84 bilhões de metros cúbicos por ano, e esse potencial faz frente a 34% da demanda de energia elétrica nacional e 70% da energia proveniente do diesel, do ponto de vista de demanda do nosso país. São dados aí que são bem impactantes, importantes, mas a gente utiliza hoje ainda muito pouco da oportunidade que se tem de produzir biogás. Esse gráfico, eu também não vou me ater tanto a ele, mas é para vocês terem uma ideia de como está hoje a produção de biogás no nosso país. A gente tem um mapeamento, esse mapeamento é feito anualmente pelo CBIogás, e até 2020 a gente tem um crescimento bastante expressivo da produção de biogás, já chegando a praticamente 600 plantas de biogás mapeadas no Brasil. Cada número desse que está aqui na tela, a gente é representado por uma planta existente de biogás, que já está atuando, operando ou entrando em operação no Brasil. E aqui a gente tem um diagrama mostrando de onde vem a fonte energética para a produção de biogás, da fonte de biomassa, e para onde está indo a energia utilizada. A gente pode ver que uma faixa muito grande ainda é da energia elétrica, e a gente vai ver isso certamente se mobilizar ao longo do tempo, pensando em todos esses aspectos do gás natural, da política nova do governo federal. Também é importante relembrar que o RenovaBio, ele faz um cálculo da eficiência dos biocombustíveis no Brasil, e aí a gente tem o biometano como sendo um dos principais combustíveis, biocombustíveis com alta eficiência. Por outro lado, nós temos poucas plantas de biometano ainda no Brasil, e portanto a certificação dessas plantas ainda é pequena perante esse programa do RenovaBio. frente ao etanol, por exemplo, os números estão aí, vocês podem ver. Mas o importante é colocar, a gente tem um combustível possível de produzir, com plantas já existentes no Brasil, e que pode ser transformado em combustível realmente que faça frente à transição energética da descarbonização, com uma eficiência muito alta. Esses são dados da ANP e do Ministério de Minas e Energia. Falando um pouquinho do SEI Biogás, o SEI Biogás é a ICT do Biogás, é a instituição de ciência e tecnologia que trabalha no desenvolvimento da cadeia produtiva do biogás. A gente busca desenvolver essa cadeia pensando na atuação de uma rede de empresas associadas a nós, que atuam também no interesse para o desenvolvimento dessa cadeia produtiva, sejam empresas que têm interesse na demanda, na oferta, sejam empresas que têm equipamentos a oferecer, empresas públicas, empresas privadas, a gente tem um pouco de tudo dentro desse quadro de associados do SEI Biogás, e isso permite que a gente possa atuar em diversas frentes dessa cadeia produtiva e atingir também diversas frentes, isso é muito importante. O SEI Biogás é o principal executor de um projeto de ordem nacional chamado Biogás Brasil, Jeff Biogás Brasil, é um projeto focado na agroindústria brasileira, que tem metas de redução de emissões de CO2 equivalentes, e é um projeto com fundo proveniente do Fundo Global do Meio Ambiente, executado pelo SEI Biogás, implementado pela UNIDO, a Agência Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, e também liderado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e uma série de outros ministérios e parceiros dentro desse processo. É um projeto bastante ambicioso, que tem muito resultado acontecendo inclusive esse ano. Só para que você tenha uma ideia então do que a gente está falando. A gente está falando de plantas que permitem a degradação anaeróbica da matéria orgânica, em reatores como esse que a gente está vendo aí, biodigestores, que podem produzir biogás ou biometano. Nesse caso é uma planta que nós temos operando dentro da Itaipu Binacional, da usina hidrelétrica de Itaipu, onde a gente opera as frotas de veículos da usina hidrelétrica de Itaipu, e faz uma série de testes. Aqui vocês estão vendo um ônibus da Scania, por exemplo, circulando na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, com biometano circulando normalmente na linha do município. Então aqui a gente produz biogás a partir de resíduos orgânicos de uma série de restaurantes que existem dentro do complexo, de copas e uma série de materiais orgânicos que a gente recebe aqui. Nessa planta a gente processa, produz biogás a 60% de metano, refina esse biogás a mais de 90%, conforme as especificações da ANP, e abastece os veículos. Já abastecemos vários veículos aqui. Para vocês terem uma ideia, podemos dar três voltas ao mundo com a quantidade de biometano já abastecida naquela planta. Só para ter uma ideia de outra forma de utilização, aqui a gente está falando do município chamado Toledo. Todos esses pontinhos vermelhos que vocês veem na tela são pontos onde tem suinocultura. É um município bastante amplo, com ampla produção de suinocultura. E aqui a gente está fazendo uma composição de vários produtores rurais que levam, vamos conduzir o resíduo dejeto até uma central única e vamos produzir um megawatt elétrico de energia elétrica neste município, fazendo um modelo de negócio já com uma série de produtores rurais, já integrando esses produtores com todos esses dados aí que estão na tela de tratamento de resíduos. Então a gente está tratando resíduo e está gerando energia elétrica nesses municípios a partir dos dejetos de uma atividade econômica importante para esse município. Um outro exemplo, uma planta de biogás gerando energia elétrica também. Essa planta é um projeto importante nosso. Ela foi a primeira planta de biogás conectadas e geração distribuída do país em 2012, quando saiu a regulamentação. E mais recentemente nós temos feito um trabalho com eles também de estruturar um projeto de microgrid. É dizer, essa planta de biogás com o seu gerador de biogás gerando energia elétrica vai sustentar os seus vizinhos numa possível queda de energia do grid, da rede. Então com isso, essa planta vira um backup, digamos assim, da rede e sustentando numa rota de microgrid, de gestão dessa rede, os seus vizinhos, suas demandas de energia dos seus vizinhos. É um projeto bastante interessante. Já estou chegando para o fim, mas esse aqui é um outro projeto também que foi muito importante para nós. É um projeto ligado à produção de energia elétrica dentro de um município chamado Entre Rios do Oeste. É um município que, para vocês terem uma ideia, tem 5 mil habitantes e aproximadamente 120 mil suínos. É bastante coisa que tem bastante produção. Cada pontinho vermelho desse na tela é uma suinocultura, uma propriedade rural. A gente tem um gasoduto em amarelo, como está nesse mapa, que é uma rede coletora de gás de aproximadamente 20 quilômetros, que recolhe esse biogás produzido em cada propriedade. Então cada propriedade tem esse biodigestor. Eles recolhem o biogás por meio dessa rede de gás e levam até uma central termoelétrica que produz energia elétrica e abate um percentual bastante elevado dos prédios públicos desse município. Então o município paga o produtor pelo biogás, pelo metro público do biogás produzido. É um outro modelo de negócio bastante interessante. E aí o C-Biogás trabalha com business intelligence, a modelagem de projetos e tendências de mercado, estruturação de projetos de mercado. Tem uma série de estudos que a gente faz para o mercado, para que as empresas possam entender o que está acontecendo nesse mercado e como ela pode se conectar com esse mercado, onde ela pode atuar. Temos também um laboratório de biogás que já fez mais de 35 mil análises e tem a ISO 17025. Esse laboratório analisa todo o potencial que qualquer biomassa tem em produzir biogás. São uma série de resultados que a gente já alcançou. O mais recente e importante é que com essa simulação operacional nessa figura que está ao lado, é uma foto de um reator de bancada nosso, a gente consegue melhorar a performance das plantas de biogás existentes no país. E por último, queria trazer para vocês um curso online gratuito de 270 horas. É um curso muito interessante. É um curso proveniente do projeto Jeff Biogás Brasil. Ele é praticamente uma especialização, pensando na quantidade de horas. Tem uma trilha que a gente chama de trilha de capacitação em biogás e essa trilha está disponível no site do C-Biogás de maneira gratuita para que todos possam entender o que está acontecendo, o que é o biogás e como pode ser produzido o biogás. Queria trazer isso para vocês. Agradeço a oportunidade. Estou à disposição.